Então nós acompanhamos muitos alunos por muito tempo em modelos diferentes de curso e o principal motivo que nós vamos gerar insegurança é a falta de resultados. Esse é campeão. E também é natural que seja assim, porque se a pessoa ainda não viu realmente muito resultado da radiestesia na vida pessoal dela, se ela não viu muito resultado de radiestesia em suas práticas, é normal que ela não se sentirá segura. E isso faz com que a cada ano uma série de pessoas desistam da radiestesia. Porém nós devemos entender o seguinte, que essa falta de resultados que gera essa insegurança, a insegurança por sua vez, esse bolo todo, na maioria das vezes, está ligado a um fator muito preciso, que é a falha no treinamento que a pessoa teve em radiestesia. E para entendermos isso bem, nós vamos começar aqui explicando qual que é o modelo, qual que é a visão atual que se tem da radiestesia. Entre as diversas visões da radiestesia possíveis, o que acabou vingando mesmo na prática foi a ideia de uma radiestesia que eu classifico como uma radiestesia natural. Ou seja, a ideia que uma vez que você aprende qual que é o sim, qual que é o não do pêndulo, daí pra frente, tudo ocorre naturalmente. Você vai praticar radiestesia e sempre haverá uma resposta precisa. Você colocará uma questão e terá uma resposta. Ok? E como se fosse uma coisa meio mágica. Essa visão faz com que a maioria dos cursos existentes na atualidade pulem por aquela fase do treinamento, que deveria ser a primeira fase de contato do radiestesista com a radiestesia. Ok? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que entram na radiestesia acabam não tendo essa fase de treinamento. Elas acabam pulando e indo pra próxima fase, que é a aplicação prática da radiestesia. Tanto é que nós vemos uma ênfase cada vez maior, e nós vemos isso com preocupação, né? Uma ênfase cada vez maior dos cursos em falarem pro aluno exatamente como utilizar a radiestesia. Então, técnicas e mais técnicas pra isso, pra aquilo e tudo mais. E nós vemos com preocupação porque esse é o final da história, né? Esse não é o começo da história, ok? Antes disso, a pessoa precisa realmente de um treinamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de pensar em algumas outras áreas, às vezes, para entender melhor a radiestesia. Imagine, por alguns instantes, que nós não estamos falando de radiestesia, ok? Nós estamos falando de algum esporte. Alguma coisa dentro da área do atletismo, algum esporte. Vamos supor, por exemplo, você nunca participou de nenhum esporte de combate, você nunca fez nenhum tipo de arte marcial. E aí, de repente, você resolve que você quer ser um artista marcial. Você quer estar em combate, você quer fazer alguma arte marcial. E aí você resolve que vai fazer vale tudo, né? Ah, vou aprender aqui como é que é o vale tudo, porque eu quero participar desse gênero de esporte. E aí você imagina, você vai para uma academia, para um centro de treinamento, aí chega lá, a pessoa te dá meia hora de treinamento, 40 minutos daquela base, ok? E aí depois a pessoa fala, bom, daqui para frente é assim. Você vai para combate, e aí quando a pessoa fizer isso, você faz aquilo. Quando acontecer tal coisa, você reage de tal forma. Frente a determinado evento, você vai fazer aquilo. E aí você volta lá mais algumas vezes, a pessoa te dá algum conhecimento ali na hora, treina um pouco com você, e depois te fala mais algumas coisas do que você vai fazer. Tá certo. Você vai se sentir seguro realmente num evento esportivo, onde você vai ter que lidar mesmo com um oponente em movimento, ok? Nós sabemos que o treinamento nessas áreas não é feito assim, ok? A pessoa na verdade, ela passa por um período onde o corpo dela vai se adaptar ao esporte, ela vai aprender uma série de movimentos, técnicas, que são as mais diversas, né? Por exemplo, desde técnica de respiração, que é extremamente importante para todos os esportes praticamente, né? Então a pessoa aprende técnica de respiração, ela vai lidar com a alimentação dela, ela vai passar por uma série de exercícios, ok? Depois, ela vai para uma fase de simulação, onde ela vai praticar aquele esporte junto com outros colegas. Então você tem essa fase da simulação. E aí depois, essa pessoa vai para situações mais reais. É assim que ocorre em quase qualquer área do aprendizado. Mas em radiestesia, nós temos esse problema. Muita gente pulou essa fase de treinamento. Seja num curso que fez, que não teve muito treinamento, seja porque a pessoa mesmo decidiu pular, ok? Eu sei, porque o nosso curso tem um treinamento ferrado. A coisa é puxada, né? Assim, puxado no sentido assim, ele é bom, a pessoa consegue fazer de boa, mas tem que se dedicar. E tem aluno que tenta pular. E aí que nós percebemos o quanto que isso faz falta. Porque são os alunos que tentam pular esse treinamento que têm maior dificuldade. E muitos, eu tenho relato escrito de vários, né? Que eles falam, olha, eu tentei pular o treinamento, a coisa não funcionava, eu voltei. Aí eu comecei de novo o treinamento e as coisas começaram a funcionar, ok? Então, esse treinamento, ele é bastante importante para o desenvolvimento do radiestesista. E aí 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 E aí